A defesa V da City desta semana veio do jogo entre Blumenau e Tubarão e pode ter sido fundamental para a classificação da Liga. O Tubarão venceu Blumenau por 3x1 até que na pressão do time da casa, já com o goleiro Linha, a bola sobrou para o Ângelo que mandou essa paulada de fora da área. Aí apareceu o goleirão Gustavo do Tubarão que fez com muito reflexo essa defesaça, ajudando o Tubarão a garantir a vitória e colar no 16º, ficando atrás apenas nos critérios de desempate. É por isso que o Gustavo leva o prêmio de defesa V da City da semana.